pai dele, porque se Michele, Bolsonaro e Fábio Weigarten estão em silêncio, Mauro Cid e o pai dele, que são dois personagens absolutamente fundamentais para esclarecer esse esquema de joias, eles estão falando, segundo a apuração do UOL, eles estão falando nesse depoimento da Polícia Federal. Não optaram pelo silêncio. E a Juliana até hoje mais cedo nos falava, e postou uma coluna a respeito disso, falando da preocupação, Juliana, da defesa de Bolsonaro, de Michele, com essa possibilidade de Mauro Cid falar. Existe aí um temor de que ele possa entregar Bolsonaro, Juliana? Fabiola, eu acho, exatamente essa informação que o nosso querido Léo Martins nos traz, de que eles estão depondo e eles estão falando que é oposta ao grupo que optou pelo silêncio, é mais um indicativo do rompimento, que foi o que a gente falou mais cedo hoje, e do fato de que o Cid e o pai estão optando pelo seu salvamento, na medida em que o Cid viu a família dele ser envolvida, a mulher, o pai, ele próprio. Agora já não está mais falando da carreira dele, porque confessando crimes ele vai ser expulso do exército, mas a carreira militar dele, já na situação que ele estava, já era uma situação em que a carreira militar dele tinha acabado, na verdade, no dia em que ele foi preso lá, ainda por causa da falsificação dos cartões de vacinação. Mas deixa claro que eles estão optando pela estratégia de colaboração com as investigações. E aí, como esse depoimento, já o anterior desses dias atrás, e esse também deve ficar sob sigilo, para a conclusão das investigações, isso gera um temor muito grande no grupo que está em silêncio, e que já tinha intuído esse rompimento desde o dia da operação, porque nesse dia aí celulares foram apreendidos, e até então existia alguma comunicação entre eles. O Fábio Vangarte foi à prisão, visitou o CID, outras pessoas ali próximas ao Bolsonaro também foram, existia uma comunicação entre eles. Agora, isso não existe mais, desde a operação em si, a troca de advogado, essa posição do CID de prestar longos depoimentos, e hoje também, nesse momento em que iam ocorrer os depoimentos simultâneos, e aí o Bolsonaro opta pelo silêncio, a Michele, o Câmara. Eu acho que usar advogados era uma questão natural, acho que a questão do Fábio Vangarte optar pelo silêncio é uma questão natural na medida em que ele está na defesa, essa era uma alegação óbvia para ser feita. Acredito que o Frederico Wassef deve ir na mesma linha, deve usar a prerrogativa de advogado para ficar em silêncio. Então, essa ruptura desses dois grupos, agora ela é evidente, e deixa o Bolsonaro numa situação muito delicada. Mas, uma coisa que eu já aprendi aí, depois de muitos e muitos anos cobrindo política, e a gente vai ter alguém aqui para falar mais especificamente sobre essa questão do foro, foi entender que essas discussões jurídicas, que não debatem o mérito, mas debatem as questões processuais, muitas e muitas vezes acabam com os casos. Então, toda vez que alguém levanta essas discussões de foro, eu também levanto os meus olhos aqui, e fico bem atenta, porque eu vi isso acontecer já algumas vezes, e citei aqui agora há pouco a situação do Flávio Bolsonaro, o Supremo mudou o entendimento dele no caso do Flávio Bolsonaro, o que permitiu uma anulação de várias provas importantíssimas que mostravam todo o esquema de peculato, lavagem de dinheiro, que ocorreu dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado. Essa discussão de foro que é trazida agora, pelo que me explicaram alguns advogados, a gente vai ouvir melhor aqui agora, mas eles estavam falando assim, a decisão de 2018 no voto do ministro Barroso, ela já adianta que o crime, depois que o Bolsonaro tem mandato, uma vez que acabou o mandato, acabou o foro. Então, essa discussão aí vai gerar discussão jurídica, a gente vai ficar um tempo debatendo essa situação do foro. E eu fico aqui, ó, bem atenta já, achando que as pessoas estão numa expectativa muito grande de ver justiça, e outra vez a gente pode, na verdade, ver discussão processual destruir casos. Acha que isso pode acabar em nada? Porque estamos acompanhando esse caso das joias há tanto tempo, as pessoas realmente ficam impressionadas, mas aí a gente vê essa questão jurídica, né? A Juliana levantou super bem nessa questão aí para o Lênio. Mas eu queria te ouvir também, Sakamoto. Pode dar em nada tudo isso? Eu acho que não. Eu tenho até uma avaliação. Vocês sabem que, tipo, eu não sou otimista, na verdade. Eu sei que você não é. Por isso que eu estou te perguntando. Porque eu fiquei bem chocada com tudo isso, e eu estou te perguntando. Não, minha natureza não é otimista por si. Na verdade, ela é até. Mas é que eu acho que o pessimismo é realismo, na verdade. Então, quando eu falo que eu sou realista, eu sei que muita gente acha que eu estou sendo pessimista. Dito isso, né? Eu acho que é o seguinte, eu acompanhando o trabalho da Polícia Federal e acompanhando o trabalho do Alexandre de Moraes, e eu mesmo achava, não, o Bolsonaro tem chance de ser preso, inclusive bem antes de aparecer essa questão das joias. Mas acompanhando o trabalho deles, a impressão que dá é que eles estão naquela toada de aproximações sucessivas ao Bolsonaro. E bem pelo contrário, eles não querem uma prisão temporária, eles não querem uma prisão preventiva. Tudo que eles não querem nesse exato momento é isso. Por quê? Porque é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem muito apoio ainda. É um erro achar que o Bolsonaro não tem apoio, né? Ele perde apoio aqui, ele perde apoio ali, ele recobra apoio lá, mas ele tem bastante apoio. Ele foi eleito com... Ele quase foi eleito, teve 49,1%, foi um pouco mais de 2 milhões de votos de diferença, né? Então, ele tem muito apoio, ele tem muitos seguidores, tem tudo muito isso. Na cabeça, na minha avaliação, na cabeça do Supremo Tribunal Federal, não dá para você ir mandar o Bolsonaro para prisão, mesmo que seja uma preventiva, ou fechar um processo, neste momento, você precisa, na verdade, esgotar todas as possibilidades, não ter nenhum erro, não ter nenhuma falha, conectar todos os fios. E não é só de um inquérito, eu não acho que eles estão fazendo isso só pensando nas joias. São as joias, são a questão do golpismo, são outros inquéritos relacionados, é a questão dos possíveis desvios de cartão corporativo a partir da ajudança de ordens no Palácio Planalto, ou seja, eles vão pegando uma coisa aqui, a outra, e eles estão querendo esgotar tudo isso. Esse esgotamento serve tanto para garantir um caso parrudo, em que seja inquestionável, perante a justiça, na hora do julgamento, quanto também, de uma forma de mostrar para a população brasileira quem é Jair. Porque a cada vez que uma operação dessa vai se revelando, vai mostrando em público quem é a pessoa. Ele está mostrando quem é, o que ele fez, as joias que ele surrupiou, sabe, o compro-ouro no Miami que o pai do Mauro Cid foi lá vender as joias que o Bolsonaro levou daqui. Ou seja, as pessoas vão tendo acesso e vão percebendo que aquela figura inatingível, aquela figura proba com a qual ele queria se vender, aquele homem simples que comia frango com farofa, leite condensado e tudo isso mais, na verdade, não é simples, não é probo, não é honesto, não é justo, não é nada disso. Então você tem um trabalho, eu acho que tem dois trabalhos, tem uma questão jurídica, de encontrar provas, e tem uma questão simbólica, política, de abrir para a população quem é Jair. Isso vai mudar os 49% dos votos? Não. Mas isso, na verdade, inclusive, facilita para quando o veredito vier, e eu acredito que ele virá, em algum dos casos, eu não sei qual, eu particularmente acho mais grave do que a Joias, 570 indígenas, crianças indígenas mortas entre os Yanomami, 700 mil mortos na pandemia, e um golpe de Estado, isso é muito mais grave do que a Joias. A Joias, contudo, são aquilo, mas é simples. E eu acredito que vai vir, vai vir em algum momento, por conta de alguma coisa, vai vir um veredito negativo de prisão para Jair. Quando a gente pergunta, imagina só, você chega, você tem filha pequena, eu tenho sobrinhas, eu tenho afiliados, e aí pergunta, gente, quem assinou a Lei Áurea? A pessoa pequenininha, pode estar no fundo, fundo 2, mas até às vezes no fundo fundamental 1, vai responder, a Princesa Isabel, né? E bem, isso é claro se não teve acesso e não foi educado pelo material didático digital do governo Tarcísio, porque aí responderia quem? O Imperador Pedro II, na verdade não, foi a filha dele, foi a Princesa Isabel, né? Que assinou, e aí esse é um dos erros que a reportagem da Adriana encontrou no material didático digital do governo Tarcísio, né? Que está a Secretaria de Educação sobre responsabilidade do secretário Renato Feder. O interessante é que, vamos lembrar todos e todas, o governo Tarcísio chegou com pompa e falou, olha, nós não vamos pegar mais o livro didático oferecido gratuitamente pelo Ministério da Educação, o que pouparia milhões de reais, nessa brincadeira, né? Não vamos mais pegar esses livros, esses 10 milhões de livros, não vamos pegar, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenvolver nosso próprio material digital, né? Dentro de São Paulo. Aí todo mundo falou, what? O quê? Por quê? Porque primeiro, livro de graça, segundo, os professores quando pegam o livro didático, né? Eles escolhem, a escola escolhe e vem o livro de acordo com a escola, numa lista muito grande. Quem é professor sabe do que eu estou falando, chega e você escolhe de acordo com o que você acha que é mais correto para os alunos, não é imposto um único livro. Dois, como é que você vai fazer a educação didática, o material didático digital, numa população pobre da teriferia de São Paulo, do interior de São Paulo, que não tem computador, não tem celular, não tem nem acesso à internet? Ah, o governo não, mas aí eles copiam os slides, né? Em cadernos didáticos, ou a gente imprime na impressora da escola, né? E aí a terceira, a quarta discussão era também, quem garante a qualidade? Não, a garantia é só, todo mundo falando, não, o governo fala, não, fica tranquilo, temos especialistas, porque o livro didático do MEC passa por um monte de banca, aqui e ali, né? Mesmo assim, tem erro, mas não erros assim. E o que acontece, né? O pessoal falou, olha, e o material não é ruim? Não, vai ser bom. No final, foi tanta crítica que o governo decidiu, vamos usar esse material só como material de apoio. E o material de apoio é esse que vocês estão vendo aí com a Princesa Isabel não assinando a Lei Aura, mas Pedro II, entre outras críticas, entre outros problemas do texto. Aí você fala, erros acontecem? É claro que acontecem, no jornalismo mais ainda, né? Erros acontecem, mas existem certos erros, Fabiola, que são estruturantes, são fundamentais, estão tratando de temas fundamentais na formação. A questão da abolição da escravidão é um deles, né? Poderiam, inclusive, o material didático além de dizer que não foi só a canetada da Princesa Isabel, foram séculos de pressão dos escravizados, de simpatizantes dos escravizados que acabaram também levando aquilo, né? Mas o que acontece? É um erro muito importante, são erros que estão aí dentro, são muito importantes para serem tratados como erro, para deixarem passar, não poderia ter passado isso. Isso mostra, na verdade, isso é um indicador da qualidade baixa desse material didático digital que o governo Tarcísio queria vender, queria oferecer para os jovens, para as crianças de São Paulo em substituição aos livros didáticos. Ainda bem que não deu certo. Imagina só o processo de desinformação pública em massa que a gente teria com isso. Só para mostrar o slide esse que fala sobre a Lei Áurea, que é esse, em 1888, D. Pedro II assinou a Lei Áurea e aboliu a escravidão no Brasil. É isso que seria ensinado aos estudantes da rede estadual de São Paulo. E aí, até a reportagem procurou, claro, o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Educação reconheceu os erros e disse que todas as observações levantadas pela reportagem do UOL a respeito das aulas mencionadas já foram retificadas e atualizadas. A coordenadora pedagógica da instituição afirmou ainda que realiza revisões e aprimoramentos constantes nos recursos didáticos mantendo-se em total harmonia com o currículo paulista. A informação equivocada sobre a abolição está nos slides de história elaborados para alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Alguns diretores têm orientado os docentes a pular essa parte da aula, pula, não ensina isso por favor até outro conteúdo chegar. Em outro conteúdo de história destinado a estudantes do nono ano o governo paulista afirma que a cidade de São Paulo tem de certa maneira praias ali mas não especifica que são praias de rio ou não que essa é uma questão também. Quando fala só praia a gente pensa que é praia praia de mar mas tem as praias de rio e isso não fica claro também nesse conteúdo. E aí é muito importante nas aulas aí também de geografia. Assiste aí Bolsonaro dar essas versões e tem também as versões da Michelle ela quando diz a respeito disso e mais recentemente fez aquela piada porque é uma piada com a população brasileira quando ela fala que vai lançar o Me Joias dizem até que alguns aliados ali acharam que não pegou bem ela até nem voltou a falar sobre isso nem sabemos se vai lançar ou não mas ela ela fez essa piada essa provocação de certa maneira e as declarações aí de Bolsonaro vão mudando conforme o tempo e hoje hoje 31 de agosto de 2023 quando ele é chamado na Polícia Federal pra dar oficialmente a versão dele a respeito dessas joias ele opta pelo silêncio né ele não falou que não sabia não falou que era um presente de amigos que tem muito dinheiro como ele disse são meus amigos que tem muito dinheiro ele não disse que queria joias pra poder doar isso pra entidades enfim ele optou pelo silêncio esse é o resumo da história hoje né Juliana é Fabiola e eu vou assim vou voltar pra Michele aqui porque a gente falou bastante sobre o Bolsonaro e as suas declarações e eu acho que uma figura central agora dessa história vai ser exatamente como eles vão tratar a Michele porque a Michele foi bastante poupada no período por eles né foi poupada por eles e até pelos investigadores no caso do Queiroz e os cheques que o Queiroz depositava lá 89 mil reais tanto dele quanto da mulher do Queiroz na conta da Michele o Bolsonaro sempre vinha ao público dizer ah não foi pra mim vem pra mim e até chegou a se desculpar publicamente em um determinado momento com a Michele porque em casa isso pegava muito mal eu sei que isso causou porque eu ouvi isso de algumas pessoas causou estresse entre o casal a Michele se sentiu exposta e cobrava isso do marido cobrava né do ex-presidente Jair Bolsonaro essa situação e hoje quando é pela primeira vez ela tem que depor porque nos outros casos ela foi poupada nunca tinha sido chamada pra depor é hoje é uma situação em que ela se vê também diretamente é investigada na posição de investigada de ter que prestar esclarecimento e também na posição de ficar em silêncio depois de como você bem lembrou aí a tentar fazer piada de uma situação que é séria em que tem uma mensagem lá de dois assessores do Bolsonaro do CID e do Câmara falando que tem um item que ficou com a dona Michele que sumiu Michele Bolsonaro não quis explicar isso por quê? por que que Michele Bolsonaro não quis explicar essa situação? porque criminalmente isso deve gerar uma questão pra ela ou pra ela ou pro marido e agora eles precisam alinhar essa defesa e aí uma discussão que eu escutei das pessoas ali que estão pensando na defesa é o que que vai fazer? vamos salvar a Michele ou vamos salvar o casal? essa é uma pergunta que ficou também pras pessoas ali na linha eles vão tentar proteger a Michele vão tentar proteger o casal mas se tentar proteger o casal pode ser que não consiga salvar ninguém foi um pouco essa discussão que rolou no bastidor da defesa nesses últimos dias e acompanhar o que vai acontecer com a Michele pode ser uma peça-chave pros próximos meses pros próximos passos dessa investigação o CID por exemplo na medida em que viu a mulher também entrar na linha ali no alvo da Polícia Federal foi lá e assumiu no caso do cartão de vacinação ela foi lá e disse que quem fazia era o marido dela e aí ficou pro CID vamos dizer assim a figura da responsabilidade em torno daquilo eu não sei se o Bolsonaro vai assumir isso e defender a Michele porque essa dúvida ainda paira hoje os dois ficaram em silêncio a Michele não está protegida é e também teve uma situação a gente até entrevistou aqui o primeiro advogado dela eles resolveram concentrar a defesa dos dois lados Juliana isso também foi um percurso recentemente a Michele tinha um advogado separado eles resolveram colocar o mesmo grupo de advogados e aí a gente viu hoje nesse depoimento já essa articulação os advogados cuidando do casal o que chama atenção essa união até tinha chamado atenção antes ela ter um advogado separado agora os advogados cuidando do casal o que o Sakamoto está fazendo aí uma expressão fico curiosa de pensar de saber o que você está pensando Sakamoto cara que é o seguinte pensa da seguinte forma a Michele Bolsonaro ela é claramente uma mulher inteligente uma pessoa muito inteligente articulada mais articulada do que o marido com uma inserção no grupo evangélico muito mais forte ela é evangélica ele é católico né ela claro ela é o que é claro porque ela devido a proximidade devido a de fato ter sido primeira dama ela foi alçada esse mundo político ela poderia ter entrado no mundo político de outra forma poderia claro mas ela foi pelo fato de ser primeira dama de Jair Bolsonaro e o que acontece é o seguinte em vários momentos desde o final da eleição ela já deu sinais públicos né quase um pedido de socorro né de que ela estava insatisfeita com uma série de situações é claro que ela é cúmplice de outras tantas situações né isso é cúmplice pelo silêncio ou pela ação isso é claro na própria questão da joias foi deixado claro que a dona Michele tirou a joias pegou né alguma coisa etc tudo não sabia disso é cúmplice nesse processo mas o interessante é que em vários momentos também já ficou claro que se a dependência da Michele a Michele dava um grito de liberdade com relação ao Jair só que é o seguinte por outro lado o Jair também percebeu isso e uma série de vezes deixou claro não ela não serve pra isso não ela não é boa o suficiente pra aquilo não pra política não ela não cabe aqui ela precisa aprender muito lá não que não sei o que lá basicamente dizendo que a vida dela dependia das opiniões dele né e o que ele ia topar o que não ia topar os filhos não gostam dela tem todo esse ponto só que o Jair também se incomoda e essa ação do advogado claramente vai nesse sentido assim sabe unifica isso exatamente pra não dar sopa pro azar pra que em algum momento exatamente porque o Jair abandona todo mundo na beira da estrada não correr o risco dela achar que ah não eu vou me salvar no meio disso porque vai dar ruim então é interessante porque aí você vê o Jair meio que cercando na verdade garantindo que ela continue lá na esfera de influência e na esfera de ordem dele né é chamar atenção esse jeito da Michelle mesmo até hoje nas redes sociais ela foi a única que postou postou brincadeirinha né postou frase de alegria diz que um dia de alegria a todos um bom dia com o sol depois ela esmurrando ali dando socos e falando adoro quando ele erra porradas na vida que eu gosto essa eu gosto chama bem atenção essa linguagem de Michelle essa forma como ela se comunica com o seu público a questão é estar batendo em quem lá né imagina estar batendo em quem eu queria trazer uma curiosidade sobre isso ela é dada esse tipo de mensagem teve um outro episódio que me chamou bastante a atenção dela que é quando vem à tona esse caso do Queiroz e eles estão se preparando para tomar posse em dezembro de 2018 eles vão passar o Bolsonaro e ela vão passar o Natal na ilha da Marambaia num quartel do exército lá da Marinha e aí ela sai no dia que ela sai de lá depois do Natal ela sai com uma camiseta que tem aquela frase da juíza Gabriela Rádio que disse começar nesse tom comigo a gente vai ter problema e ela usou essa camiseta quando ela saiu da ilha da Marambaia desembarcou no Porto para ir para o Rio de Janeiro e ela ia ser flagrada pelos jornalistas ela parecia que queria dar um recado para a gente que ia ter um problema se começasse nesse tom mas o andar do tempo aí o tempo que passou mostrou que na verdade os problemas estão com a Michelle uau